Não se presta aqui. Vai de discreto! Você se presta, né? Achou um telefone agora cedo? Funciona, Thiago? Funciona? Com dúvida que funciona. O Nerson achou um telefone que funciona agora. É, porém no sítio então. Não, não é antigo, é do bom. Daqueles moderninhos ainda. Pequeno? É, pequenininho e funciona ainda. Cata cada coisa, rapaz. O Nerson falou que não saia nem de lixeiro. Eles mesmos catam tudo. Tem um monte de catador. Não saia nem de lixeiro. Vixe, então. Falando pro Thiago aí. É que a prefeitura passa catando. Mas se não tivesse, vixe, Maurício. Tem um dinheirão. Vai chover hoje, Rubi? Você conhece? Agora cedo não, né? Mas pra tarde às vezes. Chover, dá um chuvisco só, né? Chuvisqueiro. É. Manga que tá fraco por aqui, né? Essa bicicleta não tem garupeira? Essa não precisa. Eu comprei um pneu novo. A minha lá está estourou. R$17,00. Lá embaixo. É o preço, né? Pneu ou câmera? Pneu. Estourou? Bicicleta do Rubi. Está pesado, hein? Estourou o pneu. Ai meu Deus do céu. Estava com a amadeia pra fora já quase. Estava liso. Ah não, então tem que trocar. Compre uma bicicleta nova. Para quê, Rubi? É igual essa aí, não é boa? A bicicleta nova está cheia lá na oficina de conserto. É. O rapaz falou, essa bicicleta tua é a melhor bicicleta que tem. Essas monarcas, tio? Essas aí é. É boa? Lógico só. Essas novas aí de catraca só enguiça. Ah não. Falou, tá chica. Falou, dá mais conserto as novas do que as velhas. A do Rubi é simples também. Não, uma nova é dessa aqui ó. Essas monarcas. Tem pra venda? Tem. São boas essas bicicletas. São boas toda a vida. Gente, essa aqui é. Ah, essa não é velha e é boa. É, vai trocar por uma nova de catraca só. A de catraca. O Nércio tem uma de catraca. Lá você anda e ela começa a estralar. Escapa a marcha. Não. Não adianta. É. Olha esse pé de manga é velho, hein? Pé de manga, pé de paineiro. Pé de paineiro. Fui eu que plantei ele. Quantos anos tem? Uns 10 anos? Ah, tem mais. 10 anos. Uns 50 anos. Isso rapaz. Que coisa, né? Eles nunca puseram na cabeça. Não, esse pé de paineiro já foi cortado e brota. É. É, porque mesmo assim ele nasce outra vez, né Rubi? Brota, corta, brota. Que coisa, né? Tem coisa. Fui eu que plantei. Tem a marca do Thiago lá. É. Olha aqui. Se vier uma... Tendia tava vendo isso aqui, ó. Umas tijulas aí, ó. É. O que será que era, hein? É alguma construção que tinha. Aí tinha alguma coisa também. É. É.